A nova regra de cobrança do ICMS na gasolina, a partir da próxima quinta-feira, vai mexer com o preço do combustível. Vai ser cobrado o mesmo valor, R$ 1,22, em todo o país. A unificação do imposto deve fazer o preço da gasolina subir na maioria dos estados. Neste posto de combustíveis, na zona sul de São Paulo, os motoristas já não reclamam tanto dos preços. Eles aproveitam a redução nos valores desde que a Petrobras diminuiu o custo do diesel e da gasolina para as refinarias, há duas semanas. Aqui, o litro da gasolina passou de R$ 5,89 para R$ 5,35. Mandei completar o tanque agora. Completar? E gasolina? Gasolina. Vamos garantir o tanque cheio, né? Mas já vem mudança por aí. A partir de quinta-feira, entra em vigor a lei complementar aprovada em março do ano passado. Sobre a unificação da cobrança do ICMS. No lugar do percentual, de no máximo 18%, surge o valor único, R$ 1,22. De acordo com a Petrobras, o ICMS médio do Brasil atualmente corresponde a 20,5%. Isso significa que 19 estados e o Distrito Federal, que cobram abaixo de R$ 1,22, vão aumentar os preços. Quatro estados ficarão inalterados e outros quatro vão reduzir. Tanto para cima quanto para baixo, a diferença na bomba será de centavos, como explica esse professor da Fundação Getúlio Vargas. Eu acredito que a mudança vai ser pequena, até porque os efeitos da queda do preço que a Petrobras anunciou alguns dias atrás, ele não fez todos os efeitos. Para o varejista e, portanto, para o consumidor final, esse preço não chega imediatamente. Outra mudança na nova regra é que a alíquota será cobrada uma só vez, quando o combustível sair da refinaria. O que pode ajudar, de acordo com os especialistas, a diminuir a sonegação de impostos e também a instabilidade nos preços. Instabilidade que incomoda quem depende do combustível para trabalhar. Quinzena alta, quinzena baixa e o brasileiro sempre é o que sobra para ele. Obrigada.